Hoje bateu aquela saudade do cenário antigo do canal e eu resolvi fazer esse vídeo usando o cenário de 2021. Seja muito bem-vindo ao GaloTube, hoje tem muita notícia do Galo pra você, então já chega deixando aquele like que é muito importante e sim, se inscrevendo no canal pra não perder nenhum conteúdo do Galo, pra você que não me conhece. Meu nome é Ricardo Alencar e todos os dias eu trago vídeos exclusivos com muita notícia do Galo, especialmente pra todos vocês. E junto com grandes notícias, sempre tem uma dica especial e a de hoje é pra galera da Tropa Milionária. Você que quer fazer uma renda extra com apostas esportivas, clique agora no primeiro link da descrição e faça parte do grupo gratuito da Tropa Milionária. Nesse grupo, você vai receber dicas especiais de especialistas do meu amigo Júnior Moreira, que é trading esportivo e conhece tudo do mundo das casas de apostas. Não perde tempo, é hora de fazer uma grana extra com a galera da Tropa Milionária. Bora falar do Galo, agora sem mais delongas, agora sem mais enrolação, agora que você já curtiu, já compartilhou e já se inscreveu. A primeira notícia é preocupante. Nós vamos falar de Matias Zarate, o argentino, um dos donos do meio campo do Atlético, ao lado do Alan, ao lado do Jair, ao lado do Nacho. A verdade é que o meio campo do Galo tem muita gente boa, não é verdade, mas uma notícia preocupante agitou os torcedores do Galo na manhã de hoje. Se liga nessa manchete que trouxe o GE, Zarate o reclama de dores na coxa e vira dúvida. Atlético trabalha pra ter o meia na Supercopa. E o argentino faz atividades leves às vésperas do duelo contra o time do Flamengo. Galera, a gente sabe muito bem da importância do Zarate no time do Galo. É um jogador que é aquele cara multifuncional, é o meia moderno. Ele consegue roubar a bola, ele consegue aparecer muito bem nos desarmes. A saída de bola é excelente, sem contar com elementos surpresos. O Zarate, hora ou outra, está dentro da área cabeceando, finalizando e marcando até mesmo os seus gols, distribuindo assistências. E o jogador, infelizmente, nos últimos treinos sentiu dores na coxa, vai ser reavaliado e vem fazendo trabalhos leves, a ponto de ficar totalmente recuperado, não é verdade, pra esse confronto importante de domingo contra o time do Flamengo. Outro jogador que já praticamente, esse a gente pode cravar que não deve enfrentar o Flamengo, o Zarate tem chance de se recuperar, não é uma situação grave. Já o Vargas não deve ter tempo, não é verdade, de enfrentar o time do Flamengo. Então, até então, o único desfalque confirmado do Galo é o Eduardo Vargas, o Zarate é bem possível que ele retorne até o próximo domingo. Só pra finalizar essa situação, ontem eu trouxe a informação pra vocês, que Rodrigo Caio, Thiago Maia e também o Andréas Pereira são os prováveis desfalques do time do Flamengo. Ou seja, os dois clubes devem estar com seus elencos praticamente ao máximo pra essa final que promete muitas emoções. Bora falar agora da segunda notícia do Clube Atlético Mineiro no vídeo de hoje. Bora falar a respeito de uma excelente informação pra massa atleticana. Todo mundo sabe que o Atlético começou o ano com aquela meta, né, de vender, de negociar 140 milhões de reais. Nos últimos anos foram muitos os investimentos, foram mais de 300 milhões de reais que o Rubens Melim, juntamente com alguns mecenas, é, invertiram no Atlético. E claro, o Atlético precisa vender jogadores, né, e o Galo tá muito próximo de bater essa meta. Logo de janeiro pra fevereiro, o Atlético com movimentações já chega próximo do valor de 100 milhões de reais. O nosso setorista do Atlético do Globo Esporte, Fred, trouxe a seguinte manchete lá no Globo Esporte. Acompanha comigo a matéria que foi postada na tarde de hoje. Com o Savinho, o Atlético ficará perto dos 100 milhões recebidos na saída de jogadores em 2022. A cifra milionária representa alcance de 70% da meta orçamentária para essa temporada. Savinho negocia com o Grupo City numa operação que pode chegar a 6,5 milhões de euros. Pessoal, todos nós sabemos que uma hora ou outra o Atlético iria precisar vender jogadores. Agora a grande notícia é que o Atlético está chegando nessa meta sem precisar de desmanchar o elenco, sem precisar de vender vários jogadores do time titular, o que acontecia em outras temporadas. Eu trouxe um compilado de informações e eu vou divulgar pra você, está na tela pra você acompanhar. O Alonso negociado por 46 milhões e 750 mil, o Marquinhos por aproximadamente 10 milhões, o empréstimo do Alan Franco, o Galo recebeu 825 mil reais, pelo empréstimo do Johan e do Natan foram 1 milhão e meio nos cofres do Galo, e o Savinho que está muito próximo de bater o martelo, vai entrar inicialmente 38 milhões de reais. Lembrando que se o Savinho alcançar algumas metas jogando pelo time que o Grupo City vai indicar, cada hora um fala alguma coisa, mas deve chegar a 60 milhões de reais. Ou seja, o Atlético, teoricamente, até o final do ano, só vai precisar fazer mais uma grande venda pra bater essa meta. Ou seja, pra quem ficou preocupado do Atlético perder vários jogadores, ter que negociar alguns atletas do time titular, já estamos chegando, e olha que estamos só em fevereiro, já em 70% da meta que foi traçada. Ou seja, provavelmente, iremos ter a maioria do time titular até mesmo o final do ano. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de todas essas notícias que eu trouxe pra vocês, porque eu vou finalizar o vídeo com notícia muito engraçada e bizarra, na verdade, do nosso ex-rival. Desde que o Ronaldo chegou aí e comprou o time do Cruzeiro, ele virou meio que um holafote. Afinal, ele é um grande jogador, a gente sabe muito bem disso, não é à toa que tem um apelido de fenômeno, mas a partir do momento que ele começa a se relacionar com o Cruzeiro, a gente não pode deixar batido notícias como essas. Se liga nessa manchete que saiu em vários sites, em vários portais. Após comprar o Cruzeiro, o Ronaldo pode ser preso por não pagar a pensão do filho. O empresário e ex-jogador de futebol está há quase três meses sem quitar os débitos alimentícios de Alex, o seu filho do meio. Galera, olha que notícia bizarra. O Ronaldo Fernão, um cara bilionário, na verdade, tem muito dinheiro, a gente sabe disso, que ele é um cara que tem muito dinheiro, ele tem coragem de atrasar três meses a pensão de um dos seus filhos. Quem trouxe mais detalhes da situação foi o meu amigo Jorge Nicola lá no seu canal e eu vou trazer um trechinho para você acompanhar. Viu o Ronaldo Fenômeno arrumando problema para pagar a pensão alimentícia. Se ele atrasa a pensão do seu próprio filho, imagina os atrasos que ele não pode cometer à frente do nosso ex-rival, à frente do time do Cruzeiro. É, Ronaldo, toma vergonha, paga essa pensão, porque senão daqui a pouco a polícia vai bater na sua porta. Ele tinha até hoje, galera, voltando a falar sério, para quitar nesse débito que, acredito se quiser, é um valor muito pequeno, na verdade, muito pequeno, algo na casa de 13 mil reais, ele tem até hoje para pagar, senão a partir de amanhã ele pode sofrer aí algumas penas judiciais. Então, essa era a notícia engraçada e bizarra que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. Deixe aqui a sua mensagem carinhosa para o Ronaldo nos comentários, que eu faço questão de ler a sua zoeira aqui embaixo nos comentários do vídeo. Então, eram essas as principais notícias do vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Antes de sair, não se esquece de deixar um like no vídeo, que ajuda demais no nosso trabalho. Não se esquece também de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo do Clube Atlético Mineiro. E você sabe que eu posso voltar a qualquer momento, então acione o sininho e fique ligado.